Smile and Learn Vocês já ouviram falar em cortesia? As boas maneiras são a mesma coisa. Hoje vamos aprender a cumprimentar e a nos despedirmos. Oi! 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 Qual é a primeira coisa que fazemos quando chegamos em um lugar onde tem mais gente? Exatamente! A primeira coisa que fazemos quando chegamos em um lugar onde tem mais gente é cumprimentar. Todo mundo gosta de ser bem recebido quando chega em algum lugar, não é mesmo? Por isso nós cumprimentamos as pessoas. Existem vários jeitos de cumprimentar. O mais comum é falar oi. Repitam comigo. Oi! Oi! Não estou ouvindo mais alto. Oi! Bom trabalho! Bom dia! Bom dia? Mas, por que eu disse bom dia para o professor e não oi? Porque quando é de manhã também podemos dizer bom dia. Repitam comigo. Bom dia! Bom dia! Não estou ouvindo mais alto. Bom dia! Muito bem! E como temos que cumprimentar a tarde? Muito bem! Dizemos boa tarde! Boa tarde! E se fosse de noite? Isso mesmo! Diríamos boa noite! Vamos ver como está a memória de vocês. Quando cumprimentamos a qualquer hora do dia, falamos. De manhã, falamos. De manhã, falamos. Bom dia! De tarde, falamos. Boa tarde! De noite, falamos. Boa noite! Muito bem! Tchau, gente! Tchau! 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 Muito bem! Até mais! Até mais! Até mais! Se nós dissermos que nos despedimos falando tchau, por que eu estou falando até mais para os meus amigos? Porque eu não sei quando eu vou vê-los novamente. Por isso digo até mais! Repitam comigo. Até mais! Até mais! Não estou ouvindo mais alto. Até mais! Bom trabalho! Como eu me despeço de alguém que eu vou ver amanhã? Digo, até amanhã! Repitam comigo. Até amanhã! Até amanhã! Mais uma vez! Até amanhã! Muito bem! Vamos ver do que vocês se lembram. Quando nos despedimos a qualquer hora do dia, falamos. Tchau! Quando não sabemos quando vamos ver a pessoa de novo, falamos. Até mais! Quando vamos ver a pessoa no dia seguinte, falamos. Até amanhã! Você conhecia estas regras de boas maneiras? Essas palavras mágicas vão facilitar muito a comunicação e a convivência com as pessoas. Até mais, amigos e amigas! Olá, amigos e amigas! Hoje vamos continuar aprendendo sobre algumas regras de boas maneiras. Vocês sabiam que elas são muito úteis para nos relacionarmos corretamente com as pessoas? As boas maneiras servem para nos comunicarmos com as outras pessoas de uma forma gentil. Ser gentil com os outros é uma maneira de mostrar respeito e educação. Vocês já ouviram falar na cortesia? As boas maneiras são a mesma coisa. Hoje vamos aprender a falar, por favor, a agradecer e a pedir permissão. Pai, estou com muita fome e quero comer agora! Essa é a maneira correta de pedir o jantar? Você não acha que está faltando alguma coisa? Exato! Temos que falar, por favor, quando pedimos as coisas. Pai, estou com muita fome. Posso jantar agora, por favor? Claro, filho! Já, já eu preparo o jantar! Muito melhor, certo? É só ver a reação do meu pai. Vamos tentar de novo? Imagine que você vai à feira para comprar algumas laranjas. Como você pediria? Eu queria um quilo de laranjas, por favor. É pra já! Muito bem! Como você disse por favor, o fruteiro respondeu com gentileza. Para vocês não se esquecerem, repitam comigo. Por favor! Por favor! Não estou ouvindo! Mais alto! Por favor! Bom trabalho! Bom trabalho! Aqui está! Espero que você goste! Obrigado! Você ouviu o que eu falei para o fruteiro no final? Eu falei obrigado! Quando temos algo pelo que agradecer, devemos agradecer! Repitam comigo! Obrigado! 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 Mais alto! Obrigado! Muito bem, amigos! Vamos ver se vocês têm boa memória. Quando pedimos algo, dizemos... Por favor! Muito bem! Quando queremos agradecer por algo, dizemos... Obrigado! Brilhante! Temos que pedir permissão para algumas coisas antes de fazê-las. Por exemplo, se estivermos na sala de aula e precisamos ir ao banheiro, temos que perguntar para o professor se podemos ir. São atos muito simples, mas necessários para a convivência. Neste caso, podemos usar por favor e obrigado. Fale, Miguel! Posso ir ao banheiro, por favor? Claro! Obrigado! Também podemos pedir permissão para fazer algumas coisas, como assistir televisão em casa. Pai, posso assistir os desenhos um pouco, por favor? Estou vendo que você terminou sua lição de casa. Hum... Tá bom! Você pode assistir televisão até a hora do jantar. Muito obrigado, papai! O que aconteceria se cada um de nós fizesse o que queremos o tempo todo? Tudo seria um caos. Por isso, é importante pedir permissão. Você conhecia essas regras de boas maneiras? Essas palavras mágicas vão facilitar muito a comunicação e a convivência com as pessoas. Até mais, amigos e amigas! Olá, amigos e amigas! Hoje vamos continuar aprendendo algumas regras de boas maneiras. Vocês sabiam que elas são muito úteis para nos relacionarmos corretamente com as pessoas? As boas maneiras servem para nos comunicarmos com as outras pessoas de uma forma gentil. Ser gentil com os outros é uma maneira de mostrar respeito e educação. Vocês já ouviram falar de cortesia? As boas maneiras são a mesma coisa. Hoje vamos aprender a pedir desculpas e a respeitar a vez de cada um. Me desculpe! Eu não tinha visto! Da próxima vez estarei mais atento para que não aconteça de novo. Não se preocupe! Não tem problema! Vou te ajudar a limpar! Sinto muito! O que fazemos quando erramos e esse erro afeta as outras pessoas? Exatamente! Quando não fazemos algo muito bem, devemos nos desculpar com essa pessoa. É uma forma de mostrar respeito a quem incomodamos. Na maioria das vezes, os erros são sem querer. Existem diferentes maneiras de se desculpar. A mais comum é dizer desculpa. Repitam comigo! Desculpa! Mais uma vez! Desculpa! Bom trabalho! Outra forma de se desculpar é pedindo perdão. Repitam depois de mim. Perdão! De novo! Perdão! Muito bem, amigos! Vai ser muito útil para vocês aprenderem a usar esta palavra. Por que você acha que fazemos uma fila para escorregar? Isso mesmo! Porque senão seria impossível a gente aproveitar. É muito importante aprendermos a respeitar a vez de cada um. Porque senão, podemos ter alguns problemas. Esperando a vez de cada um, todos nós podemos nos divertir. Além disso, é uma demonstração de respeito pelos outros. Todos nós gostamos de ser respeitados. Lembre-se de respeitar a vez de cada um. Isso evita que alguns problemas aconteçam. Você conhecia essas regras de boas maneiras? Essas palavras mágicas vão facilitar muito a comunicação e a convivência com as pessoas. Até mais, amigos e amigas! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo! Tchau! 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 Tchau!